Se não é sonho, deixe-me ver a mudança do meu sabão Que você ocorre para julgar o seu som Deixe-me ver como é que bate o coração Alguma vez em que você está dormindo O amor só parou de olhar para o seu rosto Por favor, aqui se muda para o meu lado Deixe-me ver as vezes que você tem uma mudança Que me inspira por ver o passar Me faz querer como ninguém Fique à vontade, cheque mais Poder tanto ser capaz de oferecer você aqui E você é o melhor dia que vai estar na maioria E se não tem por aí E você é o melhor dia que vai estar na maioria E você é o melhor dia que vai estar na maioria Aventura está por toda a cidade A te procurar Todos os lugares Então se une na mesa de um bar Mas você sente e começa a brincar E se ficar frio, meu bem É melhor relaxar Palmeia Todos os baralhos se prenderam Seus olhos doam a viajar Por entre os lençóis seu corpo fica a dançar Quando me façam E eu tô nem bom se eu chantar Como se for a casa Mas você vem A gente vai 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 E a gente vai A gente vai Por falta de beleza Tem o meu sabão Da minha sabão A manhã Amém do meu barro Massageiro Descubri à poluição A luz de fogo tem mergulha na piscina Sentindo o vento como uma espinha Pois santo é que a cabeça Agora não vai rolar a lágrima Com o outro do criaco Pois santo é de ralente O pé daquela fonte Vou repetir o cabelo e o esforço Pois santo é sério que eu vou me apresentar Eu vou te 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 apresentar Amém. Amém.